Quando você é usuário de drogas, como eu fui, e você que aí agora tem essa consciência e você que usa, você sabe que eu tô falando contigo, tô me direcionando a você. E me direcionando a você, você sabe que eu te entendo. Porque assim, eu, no passado, lá atrás, antes de conhecer a FJU, antes de conhecer a Igreja Universal, eu não só vendia, eu não só me drogava, mas como também eu tinha aquela coisa dentro de mim que eu tinha que defender a boca de fumo da qual eu era traficante. Então assim, eu trocava tiro com polícia, eu troquei tiro com outra esquadrilha, levei tiro, fui preso. E assim, o ponto mais crítico pra mim, na minha trajetória como usuário de drogas, a parte mais triste pra mim, a que me levou ao fundo de poço, foi quando minha mãe foi lá na boca de fumo. Minha mãe, aquela que um dia, né, aquela que outrora eu já falava, que usava droga com todo mundo dentro de casa, foi a primeira a ir pra igreja. Já estava convertida, já estava pegando firme na presença de Deus e estava lutando pela sua família. Só que nessa luta pela família dela, eu continuei lá naquela vida errada. E continuando naquela vida errada, minha mãe ia lá na boca. Pô, meu filho, larga essas drogas. Larga, meu filho. Larga, vamos pra casa. Fiz uma janta gostosa pra você. Vamos lá, vamos jantar comigo. E minha mãe chorando, eu falo, sai daqui, sua velha. Sai daqui, tá me perturbando. Se tu continuar falando, eu vou dar um tiro no teu pé. Se tu continuar me enchendo o saco, a paciência, tu vai ver o que eu vou fazer. Vou dar um tapa na tua cara. Cala a boca. Sai daqui, pô, tá me atrasando, pô. Sai daqui. E minha mãe virava as costas chorando. Eu sabia que ela estava chorando. Porque ela tinha mudado de vida. E a minha vida não tinha mudado. Então, assim, ali chegou um cara que era bandido também, né? Como a gente diz na gíria, né? Da vagabundagem, era o patrão. Ele que mandava. Ele pediu pra mim fazer uma coisa que até então eu nunca tinha feito aquilo pra ninguém dentro da boca de fundo. Ele mandou eu ir comprar um presente pra dar pra mãe dele. E naquela hora eu chorei. Porque, assim, eu nunca tinha tratado minha mãe bem. E por achar que ele era o dono da boca, ele também não trataria ninguém da família dele bem. E eu me surpreendi com aquilo. Vi que ele tratava a família dele bem, tratava os familiares dele bem. Mesmo ele sendo o dono da boca, e eu não, pô. Eu era o cara que era o vapor, que era gerente, que tomava conta da parte dos fogueteiros da comunidade, dos contenção. Pô, tratava todo mundo mal, com uma arrogância. Ainda mais da minha família. A minha família odiava todo mundo, ninguém prestava. Então, assim, você que aí agora, né, tá aí, é dependente químico, tua família pra você também não presta. Não adianta. Eu já tive desse lado, eu sei como é que funciona. A sua família também não presta pra você. Você acha que sua mãe não presta, seu irmão não presta, seu pai não presta, seus tios não prestam. Ninguém da tua casa presta. Mas aí é que você se engana. Esses são os que mais choram por você, esses são os que mais sofrem por você, esses são os que mais lutam por você. Que fique bem claro pra você que há uma solução pra você, há uma saída pra você. E com certeza hoje a sua história muda. Porque, olha, um Brasil campeão é um Brasil sem craque. Ele é a verdade e a vida Não há outro Deus Mas pra você entregar todo o teu coração Jesus em a salvação